Ele quer arrastar meu nome, fala mal porque não me come Problema é meu apelido e resolução é meu sobrenome Tanto faz eu pensar desse puto, recalqueio de mandado não fode Eu esmago ele feito o tatu, seus amigos são só a janta no microfone Manda buscar se isso te incomoda, me tropa nesse som Eu sou a chefa, bicha papão Quanto que eu gasto por mês, nem o mema sei Mas pra tu tá bom Eu respirando pro puto é contradição Manda buscar se isso te incomoda, me tropa nesse som Eu sou a chefa, bicha papão Quanto que eu gasto por mês, nem o mema sei Mas pra tu tá bom Eu respirando pro puto é contradição Faço minha colocação, eu sou adulto e banco minhas contradição Rimando minha tradição, tragicamente comendo ele sempre ao caixão Trago minha alma na mão, mic, caneta e um som Entro nesse bem-bem, me diz quem tem pra tocar Porque eu vim nessa disposição Eu tô cagando pro hype, mando esse puto pra nuvem Meu rap é um driver, assusta igual Rottweiler Espanco o rapper, faço o chão, fica cheio de salsa Pode falar que eu sou Ice, com essas roupas Chego patin, lei de marmelade Ela é garota, paquita, eu me sinto bonita Igual uma garota da lagem Manda buscar quando quer minha cu, se gostar das função Eu mastigo esses otários com um flow quadrado na improvisação Eu não me importo com putos, eu não me importo com pá que tá fazendo som No final eu janto tudo, vai entender porque o vulgo é bicha papão Manda buscar, se existe como dá, me trompa nesse som Eu sou a chefa, bicha papão Quanto que eu gasto por mês, nenhum mesmo achei, mas pra tudo tá bom Eu respirando pro puto, é contradição Manda buscar, se existe como dá, me trompa nesse som Eu sou a chefa, bicha papão Quanto que eu gasto por mês, nenhum mesmo achei, mas pra tudo tá bom Eu respirando pro puto Freaky guy, bomboclote do puto Dom, dadá, especialista em jogar rima na cara Tipo som da brisa, jogadora Cara meu rap, dispara nele Igual a minha qual foi meu bem Porque eu achara tanto babaca Fiz essa daqui somente pra poder treinar barraca Jova, eu tô em casa e pra playboy Quebrada, essa não é sacada